A CIDADE NO BRASIL 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 Treme mais, não treme mais. Vai lá, eu paixei. Você é louco suador do caramba. Tá deitado aí, mano. Relaxa. Oi, Juvenil. O Carnal, dá um pulo nele, gente, Carnal. O Carnal, dá um pulo nele, gente. 2,5 milة, gente, Carnal. O Carnal é um pulo. O Carnal tem, gente, né, gente. Para as minhas mangas que foram burrair. qued universe proPO conceived. A espada no record. O Carnal em no C miel, tem quelque chose. Cadê? Cadê a almofada do capitão? Olha lá, bonitinho a almofada dele, né? Que bonitinho, olha ele. E aí, João? Por que ele deixou a tua almofada aí? Não é minha não, rapaz. Me respeita, rapaz. Eu e sei. Hum, suco de pêssego, com uma bebida em alto. Estou muito feliz de estar contigo, muito vitorioso, com a gente aqui, com a nossa querida Sideral, nosso querido Ceará, muito obrigado. E, né, o carnaval está chegando lá no Rio de Janeiro, vai ter lá o cheiro, aliás, o samba, da União Daíra e, na verdade, o nosso carnaval aí. Vamos cantar uma música, ela vem com a União Daíra, espero que vocês gostem de vez com a gente, para chegar num clima gostando, vindo maravilhoso, tem caracas? Vamos cantar comigo aí. Quem quiser pode acompanhar aí, vamos que vamos. Vamos, meu Deus. A minha alegria travessou o mar e a coroa, na passareira, fez o desembarque fascinante. No banho ao churro da terra, será que eu serei o dono dessa festa? Correi, no meio de uma gente tão potesta, eu vim, eu vim descendo a serra. Um dia onde eu vou ir, é para desfilar, o mundo inteiro espera. difference. Vamos. 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 Acredito ser o mais valente, nessa luta do rochedo com o mar, e com o mar, é hoje o dia, de quem, de quem, Ceará? Aí 17 mil pessoas! E a tristeza, quem pode pensar em chegar, diga espelho meu, diga espelho meu, Ceará vem de alguém mais feliz, e se eu jogar fora, é verdade! Obrigado, Ceará, Ceará, Ceará! Se é da venida, alguém mais feliz, que feliz! Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado pelo canal maravilhoso, muita energia pra vocês! Vamos, que valeu? Bom jogo, que é aquilo! Ganhou, vai ter paródia inédita, que vai te cantar lá, o pomo da alegria e o curto da volta, tá bem? E é um demoio lá! Hasta la vista, baby! Estou passando por aí! Deixa eu pegar a máscara aí! Não pode! Está ouvindo! Estou passando por aí! Sejam bem-vindos Boa noite, bem-vindos venezuela, técnica Boa noite, bem-vindos Boa noite, bem-vindos Boa noite Você está indo? Boa noite Não, estava gravando Qual é o espectáculo do jogo de amanhã? Espectativas muito boas Se Deus quiser, não conseguiu vitória Se Deus quiser, não conseguiu vitória Se Deus quiser, não conseguiu vitória Se Deus quiser, não conseguiu